Olá, divos e divas! Chegamos aqui para reagir aos melhores momentos da primeira semana do reality Se Sobreviver Casa, segunda temporada que já estreou lá no Multishow, de segunda a sexta, gente, dez e meia da noite. Já fizemos aí o react dos participantes, dos casais dessa segunda temporada. E hoje vamos reagir aos melhores momentos dessa primeira semana. Afinal, né, gente, depois de uma semana ali a gente sabe que já rolou muita coisa. Já deve ter rolado uma DR, alguma confusão, algum ferimento. Afinal, eu estou no meio da mata. Será que acertamos as nossas apostas, assim, dos casais, gente? Será? É, então… Será? Será que aconteceu, hein? Não sei, sabe… O que será que aconteceu? Mas assistindo tudo isso, até me reflito aqui. Para, né, por um momento a gente pensa o que seria da gente lá dentro. Não seria, né, a gente não teria essa coragem. Não tinha pra dentro não, lá fora… Lá fora. E sem roupa, tá, gente? Eles ficam sem roupa por 20 dias, esses quatro casais. Que se vai casar ou não, eu não sei. Porque no final tem que ter a pergunta se vai casar ou não, né. O que importa é o entre, sabe? As tretas, a DR. A causação, o DR. Exatamente, vamos analisar. Será que teve, gente? Só que antes vai ter que deixar o like, gente. Deixe o like, gente. Ajude aí, ajude a gente a se manter nesse programa. Porque senão a gente não apresenta no próximo. E se inscreve. Quem dera se fosse apresentadora. A gente tá aqui pra reagir. Ai, não é nem apresentação. Só sobra os restos pra gente. Como sempre. Aí fica mostrando essas coisas, a praia, a ilha… Tudo pra enganar a gente, que é tudo bom. Só que é tudo no perrengue. Uma música de tensão. É, tensão, animais, passa. Mas… 33 graus, gente. Muito calor. Ele amarrou de novo o cabelo. Você viu que ele não resistiu. Ele não resistiu. Ele soltou o cabelo e amarrou de novo. E já parece muito tenso, já. Já parece sofrido. Não sei por que ele tirou o que não parece. Tô me segurando… Mas eu tô… Eu tô dando o meu melhor. Ele tá quase chorando, ele tá chorando. Ela tá desistindo. Nossa, se ela abraçasse ele ali, ele ia chorar, gente. Ele ia chorar. Ele ia chorar, esse boy aí. O Go-Go-Boy, né, meninas. É sempre importante a gente relembrar que ele já foi Go-Go-Boy. E ela tirou ela dessa vida mundana. Nenhum dos casais é especialista em vida selvagem. E a montagem dos abrigos se mostra mais difícil do que eles imaginavam. Como sempre, multishow. Botando a pessoa pra sofrer. No YouTube, hoje em dia, tem tudo. Tem um povo que cava um buraco, eles constroem uma mansão dentro da terra. Isso é falta de acompanhar tutoriais na internet. Se tiver seguido as blogueiras certas… Tá vendo? Que não somos nós, no caso, né. Não, não. Alguns começam a sentir a pressão do desafio. E o calor castiga ainda mais. Chegou a hora dos casais descobrirem o que tem pra hoje. Mato, né? O que vai ter pra hoje? Mato, chuva… Dor, sofrimento, briga… É Brasil, gente. Imagina, abre e tem uma vacina dentro. Ai, gente, se tivesse a vacina… Não, se tivesse a vacina dentro, a gente topava. Multishow, não precisava nem pagar cachê que a gente ia. O que será que tem? A cara de choque delas, o que será que tem? O que será que tem nessa caixa? Quantos feijões tem nessa caixa? Chicotes de BDSM tem ali dentro, pras meninas se divertirem? Será? Acho que não. Acho que não, né. Não, não, pausa, pausa. Meninas, um abacaxi, sem descascar… Como que vai descascar esse abacaxi? Não tem uma faca, não tem nada aí, gente. Um nabo. É um nabo? Sei lá… Nabo seco? É um nabo. Fica na imaginação, né, gente. O que que eu vou fazer com isso? Você falou que sexta básica, resto de feira isso aí, gente. Quinoa? Nabo, erva doce, abacaxi, quinoa. E três fósforos. Elas vão fazer um detox. Gente, três fósforos… Um soco verde, né, meninas? Um soco verde, isso. Três fósforos, gente, com… Nossa, ela não conseguiu acender nunca. E só tem três. Que tenso! Tô achando essa temporada mais tensa, que é mais sofrida que a outra. Tô achando. Tô achando também. Regando toda essa dificuldade aqui nesse… Meu Deus, ela já tá atolada. Tô ficando atoladinha. Ela tá literalmente atoladinha, gente. Será que a Alisha vai sair dessa lama, gente, atolada? Tem que sair? Não, espero que ela tenha saído, né. Porque o Gerson, se depender do Gerson, ela atola até o pescoço. Ele já deve estar afundado. Caminho… Eu tô reflando cada vez mais. E eu tô com medo do que eu vou encontrar. Mas antes eu, do que o Gerson aqui. Ohhhh… Olha, você viu? Antes eu, do que o Gerson. Ela dá a vida pelo boy. Guerreira. Guerreira, gente. Guerreira, lenda. Ela peça a Xena, a Guerreira Xena. Eu gostei muito dela. Porque eu tinha mais força do que ele, mas tá sendo muito difícil. E ela ficou atolada ali, parada? Ela foi procurar comida pra isso. E ele ficou sentado, o Gerson. É isso, casal moderno é assim. Ela é meu porto seguro, assim. Então vai me fazer muita falta. É o segundo dia, o Gerson tá ofegante. O Gerson não tá conseguindo falar. Isso aí, deve ser 20 minutos do programa. Ele já tá sofridíssimo, gente. Ele tá sofrido. A vida de Go Go Boy não te deu ali… É, amigo. Uma PLA, uma couraça. A fumaça da balada, né, gente? Não é. É uma situação difícil. E vou fazer o máximo pra chegar amanhã, de manhã bem. Amanhã não vai fazer o máximo. Ah! Eita, olha esse ângulo, gente. É disso que o Brasil gosta, sabe? Pegue a visão. Pegue a visão, como dizia a Lumena. Já dizia a Lumena, né. A Lumena estava certa, gente. O que tem dentro da caixa, a gente nem quer saber. Não, gente. Mas o Jadson, ele tem outros atributos também pra nos mostrar. Olha, ele é carinhoso… Eles estão felizes, eles estão animados. Gente, não, peraí. Por que pra outra tinha um abacaxi e pra eles só tem madeira? Esse vídeo tinha uma peruca dentro, você viu? Ah! Ô, mas é que era um bicho, velho! Gente, uma peruca loira. Uma peruca de drag. Um negócio amarrado, um monte de tronco, um monte de lenha. O que é que eu faço com isso? Cadê o abacaxi do Jadson? Chegou a hora de montar as habilidades do casal nas divisões de tarefa. A questão é os itens necessários para acender uma fogueira. No barco ancorado no mar, sobrou um peixe na pescaria. Ai, eles têm um barco. Eles têm um barco ancorado, gente. Pra poder pescar, Fih. Pra poder pescar e comer um peixe. Mas como eles vão chegar lá no barco? Nada. Jesus! Juntos terão que decidir. Quem fica por acender o fogo e quem vai nadar até o barco. Eles têm que nadar até o barco mesmo! Nossa, e tá longe o barco. Ó, tá muito longe, meninas. Nossa, Multishow, que sacanagem. Ai, gente, isso é mentira que vocês… Deram uma carona pra eles ali, vai. Fala a verdade pra gente. Pior que não, pior que não. Ai, ele foi nadando já, Jadson, gente. Foi. Nossa, jamais ia passar fome. Nossa! Ah, mas eu sei nadar, eu ia por você. Você iria por mim? Eu iria por você. Você me xinga, me expõe, causa comigo, mas eu iria por você. Eu ia ficar só na praia olhando. Eu seria só a Tuânia ali, né, rainha, olhando… Caraca, tá muito longe! Ai, ele tá indo ao lado contrário, amiga. É pra esse lado aqui! Shhh… Chegou no barco. E ele tem que pescar, o peixe já está lá. Até parece que o peixe já vai estar lá, né. Se sobreviver, tem que se sobreviver. Tem que fazer tudo sozinho. This is a wild game of survival… As músicas de TikTok, gente. Nossa, gente, você viu? As músicas de challenge TikTok. A Tuânia vai fazer assim, vai estar maquiada, vai voltar… Meu garoto. Que peixão. Nossa, um peixão. Que peixão. Não precisa nem pescar. Ai, Tuânia, come o que tem aí mesmo. Não precisa nem pescar nada. Ele abalou. Ai, caiu… Gente, ele tá cansadíssimo. Ele tá cansado, exalta. Nossa, se o Gogo Boy tivesse que fazer e nadar, tava lascado. Nossa, eu vou passar por mim. Já tá morrendo de ficar sentado. Nunca nadei tanto assim, minha vida. Cansei muito, mas eu consegui. Reizinho, gente. Reizinho, o Jadson é o nosso favorito. Ele e a Tuânia. Eles são… Gente, olha aí, ó. Ela já tá fazendo fogo com as trogas. Tá vendo? Descascando a lenha. Pegando a tocha de peruca… É, a peruca do Trump. Olha! Ele vai fazer o momento dele também, né. Tem que entregar, tem que entregar. Ai, que rolê, gente. Ai, lá dentro tinha a rede, é isso? Ai, que vento é muito. Ô, Tuânia, você ficou responsável pelo fogo, amiga. Você não me decepciona. A girl is on fire. É que bate o vento ainda, ó. Mas o vento dizem que ajuda, né. Mas muito vento também não dá, né. Não dá. Ah, ele foi… Nossa, fizeram ele… Meu Deus, que fechão! Fizeram ele… Literalmente. Fizeram ele ir pro barco só pra pegar a rede. Nem pra usar o barco, pra poder pescar. Só pra pegar a rede. Esse peixe, de repente… É, do nada ele saiu com o peixe, gente. É que não vimos a íntegração, momentos aqui, né. Você tem que assistir lá o episódio pra saber como ele conseguiu. Tem que assistir, pra não ficar com nenhuma perdida que nem a gente. A gente tem que estar assistindo. Balangou o peixe pra cima, pra sinalizar… E um peixão, dá pra render aí uns dias, né, ó. Rende, dá pra fazer um banquete. Uma transição meio 10 mandamentos, né, a transição de tempo, ó. Dia 3. Ai, vamos conhecer o outro lado da ilha. O Abrigo Azul, o Abrigo é comum. Como é que você conheceu em rede social também, né, pra variar? Ai, já rolou o encontro dos casais, né. Já misturou, gente, já misturou. Porque tem um momento que alguém do casal encontra o outro, sabe? Sim, tem esse desafio. Aí é o momento que você meter o pau na pessoa. Já que ela não tá junto, né, então você já aproveita e fala. Você tá com vontade de desabafar e falar que a pessoa não te ajudou em nada na ilha, que ela não tá te ajudando a sobreviver. Que ele só fala dele. Não sabe acender um fogo. Quebra as taças quando vai lavar a louça, não tem cuidado. Você que quebrou a última coisa na casa, para de falar que quebrou a taça! Ok, eu vou te dar uma coisa. Você que quebrou, quebrou e nem me contou, gente. É o que tive que ver. Claro, é sobre isso. Tá, nem me contou. Porque os olhos não vêem, o coração não vêem. É, mas eu ouvi, mas o ouvido ouve. Oi. Só que foi assim, ela… Ela só curtiu uma foto minha, ela nem me chamou. Aquela coisinha. Como é que você queria que ela te adicionasse? Curtir a foto já tá muito que bem. Já é um bom… É, já deu o seu biscoito necessário já. Tô olhando, mas não vou. Tome! Fala mal! Toma, tá vendo? E eu amei, gente, eu amei. Olha a cara dele. E é de bambu, é perigoso você querer ir acima do bambu assim? Já pensou se um dos lados do bambu tá mais pra cima? Então, menina. Vai com um susto, tem que tomar cuidado, tem que ser um carinho. E eu achei que a vida de Gogo Boy tinha dado assim, né. O sentido aranha pro Gerson, porque você consegue, né… Às vezes a balada é muito escura, cai do palco. É, você sabe, alguém vai te pegar, você já dizia. Eu vou até ver de novo, que eu gostei tanto que eu vou ver de novo. Volta, volta. Machucou. Ela tá com a vara pra bater nele, ó, no DSM. Ela já vai dar uma chicotada nele. Meu Deus… Eu amo que o take foi só pra mostrar ele caindo. Só pra unir. Porque o papo… Ele tava falando mal da… Ele não tava falando mal. Ele tava reclamando… Você tá apontando maldade. Ah, eu, né, eu. Ele tava reclamando do approach que ela fez, sabe. Só… O que tem que ela não te adicionou? Eu não gosto desse Gogo Boy. Ele vai se ver comigo na live. Quando eu for fazer a live com ele, você vai ver. Você vai reclamar dele. Eu vou reclamar dele. Enquanto isso, no Campamento Amarelo… Enquanto isso… O tempo passa. Tá meio frio. Tô sentindo que tá meio frio. O abrigo tá horroroso. Não, que abrigo, né? Um monte de mato, não tem nada ali. Tudo bem que a gente não faria uma coisa melhor, tá? Não, mas o nosso papel aqui é reclamar do que a gente tá vendo. O boot show paga, a gente faz isso. E percebemos que a nossa galinha tinha fugido. A galinha fugiu. Continuamos nas buscas, né. Vai que encontramos ela em algum lugar aí. Porque é a nossa fonte de alimento. E as frutinhas não sustentam a gente o tempo todo. Estão comendo… Eles perderam a galinha. Mas aquele peixe já acabou, o peixão daquele tamanho. A fome, né, Fih? Só tem o peixe pro dia inteiro. Não sei quantos dias aí já… Já acabou o peixe, gente. Pelo menos o Ricardo tá remando pra ela. Tá, já deu. Acho que deu uma melhorada no clima agora. É, tá vendo? Pode ser que isso seja, assim, o começo do enlace matrimonial, né. O caranguejo deu um oi pra ele, uma recepção… Então, rolou. E a rua… Esses buracos assim, que tem ele? A gente tá caçando o caranguejo… Você joga. Ai, meu Deus! Ele ficou, porra, você vai me pegar! Não vou falar, não! Não vou falar! O caranguejo, ele tem um negócio afiado. E a posição dele já é uma posição constrangedora. Gente, que humilhação esse reality, né. A pessoa fica sem roupa, 20 dias, no meio do mar. Não tem comida, não tem nada… Enfiando a mão num buraco, com o cu pra cima. Não que a gente, num casal gay, não passe por uma situação dessa, né. Literalmente, da forma como a gente falou, né. Assim, com a mão de quatro, com a mão no buraco. Mas… Mas é incrível. Nossa intimidade. Aí é uma outra coisa. Agora, na lama, pra todo mundo ver, o Brasil todo vê no Multishow, gente. É uma coisa vergonhosa, humilhante. Mas merece um parabéns. Merece um parabéns. Ricardo tá lá, gente, atolado, mas tá entregando entretenimento. Tá, eu tô amando essa cena. Tô adorando também. E o bicho mordeu ele? Será que foi isso? Tô indo. Tô aqui. Me dê. Ai, gente. Ai! Se eu tivesse ali, eu ia dar um tapinha. Você tá ali na situação, você já… Pra dar uma animada, né. Pra dar uma animada. Olha, todo cheio de lama. A animada que tem lá dentro é muito estranha. Ainda mais na hora que você vai… Você sente aquela beliscada aqui, ó. Dá um medo, dando nada. Sentir uma beliscada… É, amigo. Faz parte. Faz parte. Nem todo buraco você vai ser bem-vindo. Né? Dia três. Nossa, três… Gente, já aconteceu o dia um todo. Já teve gente caindo, já teve uma atolada. A noite chega, e a preocupação agora é com o frio que começa a mexer com o humor dos casais. Vai, filho. Tá bom, toma um abração. Ah, você quer fumo? Eu tô com frio. Abraça ela, Ricardo. Pô, Ricardo… Nossa senhora, preste pra alguma coisa. Já ficou atolado, já não pegou o negócio direito. Abrace ela. Abraça. Acalente o coração de sua cônjuge. Né? Sim, claro. Então, pra você pôr fumo, precisa pôr fumo. E não fez nada. Vamos ter que andar do Abrigo Amarelo até São Paulo. Até o Abrigo Verde. Nossa, que longe! E andaram, ó. Andaram. A Toane, rainha. Espero que tenha um abrigo, fogueira. Que ele seja uma pessoa legal também. Ah, ela vai encontrar o outro casal agora também. E ela já tá torcendo pra ser uma pessoa legal, Toane. Dependendo do casal, não vai ser legal. Quer ver que vai ser o Ricardo? Ai, meu Deus. O Ricardo vai ser o Cristo da edição, né. Vai ser. A gente vai pegar ele pra Cristo. Não podemos esquecer que o Gerson também é chato. Não é só o Ricardo, o Gerson também é chato. Nossa, então ela vai ter um azar. É melhor não ter ninguém. É, melhor ficar sozinha. Fica de boa aí, só a serrinha. Ela com o boy dela. Saco que é, eu separar de Gerson. Ela ama o Jadson, gente. Amo o Jadson. Espero que a pessoa que vai pra lá também seja cuidadosa com o Jadson. Fica bom. Que ele me depare com… Vai fazer o quê? Eu cuido do Jadson pra você. Deixa que a gente cuida, não tem problema. Ele está em boas mães. Pessoa também é legal. A insegurança toma conta de Toane, que não faz ideia do que vai encontrar no abrigo pra onde está indo. Ela ficou mal, coitadinha. Ah, porque ela tem esse rolê de separar, de ter que fazer separado. A gente tem que conhecer, né. Tem aquele momento da relação que você separa. Todo mundo passa por isso. Ele tá desde o primeiro dia nessa folha. Você pode ter certeza disso. Não, ele tá tentando. Olha lá, fiz uma escultura. É, olha, uma obra de arte. Au, au, au! O que foi? Ai, o que me mordeu aqui? Ah, uma vespa… Não. Ai, que medo! Filha da mulher. Ai, nossa… Ai, coitado. Eu não queria estar achando graça, amigo. Você me desculpa, mas… Ai, gente. E azarado, né, esses boys. Nossa, gente. Muito. E as meninas intactas. Ela nem preocupou, você viu? Ai, ela… Ai, tá acostumado aos bichos picar. Só qualquer coisinha reclama. Não, só uma picadinha, uma vespinha. Passou uns segundos, foi uma agulhada, assim, muito forte. Uma agulhada, assim, que subiu a minha perna inteira. Nossa, amigo, subiu a perna inteira a agulhada? O que tem nessa vespa, gente? Que subiu a perna inteira dele? Ai, meu pé… Calma. Ah, não. Tá sentindo que ele quer que ela termine sozinha. Ai, que doido! Nossa, até tonteei agora. Você viu? Olha ali, ó. Nossa, realmente. Cheia de pereba, já, a perna, gente. Gente, a gente tá chorando, mas é complicado, sabe? Ai… Gente, eles mataram alguém. Eles mataram alguém pra comer. Olha, pra botar o corpo da pessoa. Fizeram um negócio ali. Melhor isso. Quem tá faltando, gente? Quem tá faltando? Gente… Nossa, ele tá sofrendo a meia hora! Ele não para! Consegue distinguir, gente, dor? Prazer e dor. Isso é dor? Isso é dor, no caso, tá? Com certeza, é dor. Mas não tá caindo nenhuma lágrima de dor. Gente, eu acho que eles vão desistir. Tô achando que esse casal vai desistir. Ela vai ter que desistir, ele tá sofrendo horrores. Ai, coitada, Aisla. Gente, ela queria o prêmio do casamento. Ela queria o casamento, né. Que bem que agora, né. Não sei se ela quer mais. Foi um momento muito difícil. Porque a gente nunca quer ver a pessoa que a gente ama passando por um momento assim, por mais difícil. Eu fiquei com dó. Eu desculpa, desculpa. Ela tem paciência com ele. Ela não dá uma mãozada assim, tá, aí se toca. Eu te dou, mas eu faço isso com você? Não, não. Por que você tá falando isso, então, dando esse exemplo? Não, eu tô dando um exemplo de casais que poderiam ser assim. É, tá. Difícil que tenha sido a situação. É bom ele estar colocando tudo isso pra fora pra não ficar guardando dentro dele. Agora teve lágrima. Ah, teve lágrima. Coitadinho, doeu mesmo, então. Doeu, gente. Doeu, Gerson. Gerson. Justice for Gerson. Estamos do seu lado agora. Hashtag Justiça for Gerson, gente. Vem aqui, vamos sentar aqui. A Thaís mandou sentar. Iiiiih! Se a Thaís mandou sentar… Vamos brincar, então. Vamos. Vamos brincar. Uma qualidade. Ah, tem dinâmicas agora! Muito show! Uma qualidade. Amei, porque isso causa mais intriga ainda. Gente, tem que ter uma discórdia, né? Se o casal tá difícil ter a discórdia, vamos dar uma apimentada. Daqui a pouco, essas pedras vão estar voando. Vocês não devem ter feito em pedras, gente. Saia perigoso. O que for. Qualidade do sexo. Iiiih! Olha a cara dele, gente. Ele tá desesperado. A qualidade do sexo. Como é que se mede a qualidade do Maxon? Metro? Não, assim… Não vou poder estar falando aqui, né. E uma cinco estrelas, será que é isso? É sensacional. Eu amo! Sensacional! Você começou a fazer propaganda, a gente começa a olhar com outros olhos, né. A gente já fica mais interessado. Vamos ver a dele, vamos ver a dele. Defeito. O cara dela se pegou. Ele se lascou, ele se lascou! Ele se lascou! No sexo. Defeito no sexo. Defeito no sexo? Muita dor de cabeça seria. Só fala que eu tenho dor de cabeça. A gente nunca faz amorzinho. A gente faz. O único defeito é quando você está com dor de cabeça. Senhor do céu, entra nessa cabeça. Entra, compreende? É o único defeito, quando você tá com dor de cabeça… Mas se ela tá com dor de cabeça, ela vai fazer o quê, meu bem? Eu acho que ela tem que trepar quando ela quiser. Você me desculpa o linguajar, que eu fiquei nervosa. Você ficou nervosa? Ah, gente, pelo amor de Deus, entra no banheiro e se resolve sozinha, se ela não quer. Tá? Isso aí. Ai, esses homens também acham que todo dia tem que ter. E de manhã, dia à noite, e de manhã… A mulher não vai aguentar largar o negócio, já vai arrasar. No meio do mato! Tudo picada, tudo… Tem dor de cabeça daí pra pior, amiga. Vamos ver a tréplica. Ah, então você acha que quando eu tô com dor de cabeça eu tenho que fazer amor e ficar numa boa, falar não? Arrasou, dão um fecho. Claro. Então faz o seguinte, testa lá fora e vê se é melhor. Não quero testar com ninguém. Se eu quiser testar, eu não tava aqui com você. Não gostei. Toma! Toma invertida! E isso é tudo de verdade, gente. Tudo de verdade. Gente, ele tava… Esse programa é a desculpa pra eles poderem falar o que eles querem. É o momento, né. É o momento, é esse. Ele tá engasgado com essa dor de cabeça dela desde o começo do relacionamento. Aprende a fazer uma massagem, pra relaxar, pra ver se tem massagem pra você passar dor de cabeça, assim, sabe. Um remedinho, né. Aposto também que ele nem é tudo isso aí, ela só fez pra agradar ele. Desafio concluído. Resta saber como… Desafio concluído. Teve a discórdia, desafio concluído. Vocês gostam de uma treta, né, gente. Intuito alcançado, preta. O ficará a convivência depois que passarem o relacionamento. Aline. Isso, a outra… Ah, a Witch, gente. Ela tem uma cheirada… Ela chorou peixe, a Witch não gostou do peixe, não. O Eduardo é cheiradeiro assim. Tudo que ele vai comer, ele cheira. Gente, tudo é o cheiro do gosto. Vocês não concordam? Chega um prato de comida. O cheiro é o gosto. Então se o cheiro tá gostoso… O gosto vai ser bom, ela tem que cheirar. Tem que cheirar antes de comer? Tem que cheirar. Tudo que você for pôr na sua boca, gente, você tem que cheirar. Não é meio… falsificação, não sei. Você tá no meio do mato… Ai, não quero! Aí você deixou expristo o que achou riso. Não, mas você tá no meio do mato, sofrendo. Você não vai cheirar o peixe pra saber se tá fedido? Mas você faz isso fora do mato. Mas ela tá sendo gravada, é um reality show. Ela tem que cheirar. Não, eu entendo, entendo, entendo. Realmente, a palhita não tá boa? Não, não tá, amiga. O que é isso, senhora? E aí, vamos encararar isso aqui? Comei. A outra comeu primeiro, ó. A outra comeu primeiro, né? Se tem coragem, não. Ai, tem o temperinho, né? Ai, que nojo. Que nojo. Não tem rua, eu fico com fome mesmo. Aqui, ó. Não tem, não tem, cara. E assim, gente, tem que se alimentar, né? Porque se você não se alimenta, você começa a ficar mais fraco. E aí, você não aguenta o tranco do programa. E pensa, a gente tá vendo alguns trechos, eles ficam o tempo todo aí. Exatamente, então você tem que se alimentar com alguma coisa. Hoje é dia de se separarem para mais um escambo. Eu já percebi… Eles viram que ela não gostou e vão meter esse escambo toda vez. Eu já percebi que eles foram pra sofrer esses dois. É, o escambo… Sempre tem um casal que é o que é mais pego pra sofrer. Eles já não estão tão felizes, já tá mais pra baixo o clima… É, o Multishow quer separá-los. Quer se sobreviver em casa, mas a gente quer ver o contrário, né. Jadson, você deve seguir para o Abrigo Vermelho enquanto a Tony permanece por aqui. O cara dela não gostou, não. Não gostou. Ah, não gostou. Não pode brigar com a produção. Isso é reality, gente. Você tem que aceitar tudo feliz. Porque aí o produtor vai te infernizar até você largar o programa. Isso é verdade, isso é verdade. É assim que funciona. E quem que gostaria de dividir o Jadson, né, gente? Quem que gostaria de deixar o Jadson aí pro outro lado, né? Imagina, separadíssimo. Nossa, tá nervosíssimo. E eu quero saber se ele chegou lá do outro lado agora, gente. Então você vai ter que assistir. Será que ele chegou? Será que ela ficou mais nervosa ainda, sem ele? Exatamente, agora é vocês. Tem que assistir, gente. Criação, fica agora na sua cabeça, imaginando. Será que vai rolar? A gente gosta de imaginar, né, gente. Eu acho que vai ter alguma confusão. Eu acho. Bom, já começou a ter algumas confusões, né. Primeiros dias… Na verdade, foi só uma semana e já aconteceu tudo isso. Imagina o que não vai acontecer, gente, ao longo dos 20 dias todos, né? Você acha que alguém desiste? Eu acho que a Witch e a Liwari vão desistir. Por quê? Porque elas já estão mostrando sinais. A outra não quer comer… Mas eu acho que nesse programa, já viu, a gente já sentiu que todo mundo vai ter dificuldades ali. Aquele clima que estava lá de felicidade, já se foi. Já se o outro atolado… Então… Difícil, gente. Já rolou uma DR ali com a pedra… Ali foi… Ah, eu gostei desse jogo da Discord. Eu amei, tá de pai… Eu quero um com todos! Eu gostei, gente. E lembrando que se sobreviver casa em segunda temporada passa lá no Multishow, de segunda a sexta, às 10h30 da noite. E toda semana, a gente tá aqui pra reagir aos melhores momentos. Então você tem que assistir lá na TV, no Multishow pra depois acompanhar aqui os nossos comentários, não ficar muito perdido. É, tem que saber o contexto das coisas que estão acontecendo lá dentro. Tem que saber, gente. Temos que comentar, futricar, fazer a fofoca certa. Não é? Tem que saber fazer direitinho. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Quais são as suas apostas aí pro futuro dos casais, né. Será que vai rolar casamento? Vai ter sim, vai ter não? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber a sua opinião também. Alguém vai ficar atolado de novo? Será que vai dar uma atoladinha, gente? Será que vai? Pra descobrir, tem que continuar assistindo. Então deixa o like aqui, gente. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse reality maravilhoso lá do Multishow Se Sobreviver Caso, em segunda temporada. Se eu tivesse atolado, você ia me ajudar, Fih? Ou você só ia me bater mesmo, igual você falou? Não, ia te ajudar, claro. Ajudar, né. Tem que dar uma ajudadinha. Óbvio! Né, olha a cara dele, gente. Ia me deixar afundar lá. Óbvio! Ah, mas hoje eu tô com dor de cabeça. Me deixa. Sempre, né. Sempre. Sempre com dor de cabeça. Toda vez essa dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça, o que tem? Mas eu entendo, gente. Aí a gente faz um carinho e assiste um filme junto, né. Nem tudo é o rolê ali, né. Não é? Ah, hoje vamos assistir umas séries, né. A gente assiste uma seriezinha, isso. Chega. Cansei também.